Fala galera, beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez estamos aqui para continuar a nossa saga do FNAF World no modo hard galera Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos E bora continuar Que frase longa É, no episódio anterior nós tínhamos conseguido o Nightmare Foxy O Endo O Shadow Freddy Se eu não me engano o Golden Freddy também Enfim, mas hoje eu declaro a todos vocês e a mim mesmo que nós vamos conseguir mais personagens do que isso Confie em mim Nós vamos Se o jogo não bugar Né vossa senhoria? Inclusive Eu vou farmar Vou farmar faz tokens Pra comprar Pra comprar lá no mundo 3 o X Reaper Ele vai ajudar muito a matar os personagens Bichos trem bugado Esse bicho do capeta Não, não quero dogfight Não vou batalhar contra ele Ô mano, será que com o Nightmare Foxy nós vai conseguir matar O Nightmare Foxy nós vai conseguir matar o Nightmare Foxy? O Nightmare Foxy é um bicho que eu odeio do fundo da minha alma E tem um motivo de odiar ele Porque é muito difícil Você já sabe disso Mas Agora é diferente Eu não odeio mais ele Tô brincando Eu odeio ele ainda Eu continuo odiando Eu vou sempre odiar esse bicho Nunca vai ter um dia que eu vou amar esse bicho Nunca vai ter Sério Ô bicho chato Hum Não sei se a gente pode acabar ganhando Porque Ele é forte pra caramba Vamos lá Bora Endorme Não, eu usei ataque errado Bosta Hot cheese 2 Usa um screw 2 Não Burro Vai 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 Não Isso Ah Ai meu Deus Yes Agora a gente vai pegar O chip de Find Charters O melhor chip de Fina Ford Na minha opinião Se você quiser encontrar personagem pra caceta Run Lucky Find Charters Endless Speed E Auto Mimic Ou melhor É porque o Auto Mimic atrasa muito a equipe Na moral Ai galera Vamos Conseguimos O melhor chip De Fina Ford Agora é só dar sorte Agora é só dar sorte pra ver aqueles personagens Tipo a Funtime Foxy Que é muito boa Tipo O DM4 quase chorou depois que pegou ela Tipo Ele ficou Funtime Foxy Ficou muito emocionado Talvez eu fique feliz também Tipo Talvez Inclusive vamos batalhar contra mais bichos nessa caverna Ou melhor Tipo a Funtime Foxy Armor Song Happy Jam Pizza Will 2 Vai Endo Army Endo Army Endo Army Vai Não se consegue Vai 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 Só ataca Vai Faz efeito Hot Tease Isso Boa Segundo Mad Endo Derrotado Gente Segundo Cara Mano Cara Nossa Mano A gente tá com sorte No personagem que é Marionete Vai morrer Não Tá Pô A marionete É Atacada Endo Army Ataca A marionete Power Song Pra Da Que Poder Power Boa Night Nossa Eu ia falar Night Nightmare Não É a Marionete Pegar Curse Status Beleza Curse Status Não sei Pra que Que vai Ser Ninguém Caramba Não Não Quero Batalhar Vamos 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 Tá Bom Unscrew Dois Vai Né Tá Acho Que é Melhor Dar Run Vai Tá Calma Nossa Tô Esbarrando Dos lugares Aqui Vamos Tentar Derrotar O Brawl Boy Brawl Boy Né Não quero Batalhar Vamos lá Com o Brawl Boy O Brawl Bosta Caramba Nossa Não Que O jogo Deu um glitch O O Nightmare Fox Literalmente Sumiu Do nada Ai Meu Deus Ai Eu Vou Morrer Os Unscrew Mal Funciona Velho É Muito Difícil Nos Que Funcionar Cara É Muito Difícil É Muito Difícil Se Eu Conseguir A Phantom Fox Cara Você Tão Sorte Tanta Sorte Mano Na Moral Cara Troquei O Ballon Boy Pelo Nightmare Bone Porque Tem Uns Ataques Bem Melhor Pra Quem Dorme Só te Ver Porque Preguiça Ai Ai Olha o Autotipper Ali Faleceu Só pra Pegar XP Vai ser Melhor Pra Dar Aquela Loupadinha Ali Nível Nível Sei lá Que Eu ia Falar Aqui Ai Verdade Vamos aqui Calma aí Deixa eu derrotar esse chop and roll Faleceu De novo Caramba Nossa Vamos derrotar os mediendos Os mediendos aqui Cavalo Cavalo Filho da mãe Outro mediendo que nós vai derrotar Será? É sim Foi de base Nossa só isso Ó o Nightmare Bonny evoluindo ali Pizza Fury Beleza Nossa Pior que vai ser difícil derrotar o Bubba Mano Agora que eu pensei no Bubba Porque pra pegar a chave tem que passar primeiro Por ele Quem é? Plush Trap Tá? Poxa Se vai usar Toxic Bite Eu uso também Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Outro bicho que nós conseguimos pegar É Agora mano Se prepara gente Que nesse episódio a gente vai pegar um monte de personagem Tipo um monte Por causa do chip E inclusive o Plush Trap tem Bad Pizza Ele tem Bad Pizza Ela tem Mystery Box Mas essa aqui Já tem Mystery Box Então Não tem o porquê eu trocar Vamos ver se nós conseguimos derrotar o Brown Boy De novo Oh With Red Force Só Bite Olha isso Filho da mãe vai vir usar Hot Teaser No nós Ah Faleceu É fácil de pegar esse O Hydra de Fox É só ele Vamos lá Brown Boy Nossa Só faltava o O Onesclull dele funcionar Tipo de primeira Seria muito Seria um milagre da vida Tá me vendo Mata Vai É Não deu não Gente Me desculpa Gente Não deu Desgrama Caramba Voltei gente Pois é Não conseguimos derrotar o Brown Boy Porque o bicho é um inferno De novo o personagem Vamos ver O Hydra de Chica Nossa Que personagem bom Nossa Se eu tivesse pego O Hydra de Bonnie Tipo Assim Ao invés da Tipo Um tempo atrás Quando eu fosse mais Ruizinha Assim Ia ser bom Porque ele tem Unscrew 2 Olha o bicho Olha o bicho que tem Anscrew 2 Inclusive Deixa eu dar um save Segunda tentativa Derrotando o Brown Boy Eu sei que eu vou falhar End of Army Hot Tease 2 Nossa Já tirou bastante Vida Vai Tamo indo Tô derrotando Não acredito A gente vai derrotar O Brown Boy Aleluia Realmente Derrotando Esse bicho Olha os outros Evoluindo aí Ai Que beleza Mano É tão bom Inclusive Vamos pegar Esse chip Auto Regeneration É Não Sai Tangle Sai 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 Porque não é fácil não Esses bichos É difícil Vamos lá Bubba Eu vou te enfrentar Vamos lá Filho da mãe Não vai dar não Velho Que a equipe Que a equipe aqui Tá um pouco Não evoluída Pro Pra derrotar O Bubba Eu tô lascado Meu Deus E do armin Também não vai ajudar Porque Meu Deus Do céu Esse bicho É um inferno O Bubba É muito difícil Só mata Vai Bubba Só falta mais um Pra morrer E Giftbox Seria tão bom Mano Giftbox Cara Ah Meu Deus Do céu Pois é A gente Tentei E falhei Matar o Bubba Ah Meu Mano Esse bicho É muito chato O Bubba Cara Eu não gosto Do Bubba Eta Quem é Phantom Foxy Não um personagem Bom Eu acho Tipo Agora que eu tô Com os personagens Tipo Nightmare Não é muito bom Não É Vocalo You have a new party member Legal Mas Inútil Tipo Né Pega esse baú Aqui Oh De novo Nightmare Ticker Ela tem Bad pizza Ela vai morrer daqui a pouco Eu disse Eu disse que ela vai morrer daqui a pouco Ela morreu Caramba Poder da palavra Pegar esses dois baús Tadá Iêi Não Apenas corre Não quero batalhar com esses bichos Não Oh 50 Da hora Deep Metal Mine Obscuro Demais Não vou nela Ai O que que ela tá vendendo aqui mesmo? Ah Esse ZOVNI Beleza Então Equipei Aproveitando e pegando Nossa Faleceu Mano Eu quero muito pegar Funtime Foxy Tipo Ela vai ajudar Porque ela tem Gift Box Cara Ou é bom Um outro bicho Que também tem Gift Box Tipo Se eu não conseguir pegar Vou derrotar o Brawl Boy De novo Cara Ai ai 14 de via Do Nightmare Foxy Yeah Morreu Sério Ih Rapaz Ai ai Como é bom ver os personagens rupando Tão satisfatório Mano No mundo bugado Se eu não me engano Tem muito mais chance De vir um personagem Tipo Bem mais chance Então eu vou ficar tipo assim Ó Não Oh Quem é? Sério? Ah não Só personagem ruim Só porque eu não peguei Egg de primeira Só porque eu não tinha encontrado Egg de primeira Tá vendo Só esse personagem ruim Pra mim Caramba Que desgrava Fred Não Não Oh De novo Vai Withred Bonnie Hum Unscrew Ele usou unscrew Mas Pfff Não adianta em nada Ele morreu Na hora que ele ia usar Parabéns pra ele Ficar fazendo esse negócio Porque Pevinho É um personagem Da hora Dá um personagem Bom Sai Red Bear Me matou num golpe Red Red Bear Rap Esse mundo é muito bugado White Rabbit Não De novo 1 do 0 Sério Tá acabando Sério Isso Sério Que esse bicho Sério Esse bicho Sério Tipo É a mesma coisa Doendo 0 1 Ele não muda Nada Vai aparecer daqui a pouco Né? Ah bom Ele vai falar Caramba Esse bicho aí É É o É o Endo Nightmare Por acaso Meu Deus Não morria não 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 morreu Ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Encontrar A personagem Pra poder Pegar E entrar Na nossa Nossa equipe E ficarmos Opês Não Sai Ai Quem é Nightmare Freddy Rock 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 De novo Falecer Ai Ai Agora Fica tão fácil De achar Esses personagens Gente Aí Só ficar assim Andando De boa Que você vai encontrar Um personagem Nem sempre Acontece Que é uma Porcaria Não Como no mundo 6 Mundo 6 Ficar rodeando Aqui Pra ficar Tentar Encontrar O personagem Ou ficar Andando Na parede Assim Cavalo Ó Dogfight Não Da Run Aí Ó Quem é Phantom Sério Ih Rapaz Não É bom Não Faleceu Não Rapaz Ah Morreu Agora É Um Skull 2 Ninguém É páreo Para Um Skull 2 Um dos melhores Atacos É Não exatamente Porque Forty Wall Leva os bicho Né Pra Pra Vala Em um golpe Isso acontece Com a Forty Wall Sério Eu não Tô brincando Ficar Doido Aqui no jogo Até Encontrar um personagem Meu Mano Tá Impossível Encontrar Personagem Até Do que Eu tô Acho Que Na Maioria Da Parte Do Vídeo Eu só Tô Procurando Personagem Rodeia O Bagulho Sai Corre Negada Foi Não Tem Nenhum Personagem No Calma Deixa eu Ver Os Ataques Dos Dos Personagens Que Eu Pego Tá Bom Eu tenho Bastante Personagem Né Bastante Falta Alguns Pra Eu Pra Eu Pegar Todos E Depois Tem Os De Halloween Que São Oito Oito De Halloween O Ataque Desse Dope Scarlet Teaser 2 Mystery Box 2 1 Mystery Box 2 Bom É bom É bom Não vou Usar Por Enquanto Porque Já tem A Phantom Mango Né Que tem Poderia Correr Ou não Calma Eita Poxa É Impossível De Derrotar Esses Bichos Eita Poxa Corre Agora Corre Não Tem Não Tem Salvação Ali Os Bichos É Muito Forte Cara A gente Pegou Tudo Os Nightmare O Nightmare Fox A gente Pegou No Vídeo Anterior A gente Pegou A Nightmare Tica A Nightmare Fred A Nightmare Bonnie Nesse Vídeo Ah Dois A gente Consegue Vai Nossa Só Só Tô Usando Ataque Errado Tá Pega Acho que não dá não Opa Quem é Se Se Shadow Shadow Bonnie Rapaz Morreu Tá Foi Bem Bem Mais Fácil Do Que Alguns Outros Personagens Que A gente Pegou Agora Vamos ver o que Que ele tem De Ataque Raunt Nick Ball Gift Box O Uma Boa Boa Uma Boa Uma Boa Esse Personagem É Uma Boa Acho que Eu vou Trocar Troquei Pela Phantom Mango Não sei Por que Ela é Boa Também Mas Nem Então Mano Aqui Tem Gift Box Um Gift Box A gente Não É Pário Contra Outros Personagens Ninguém Nos Vence Agora Risada Maliga Agora é só ficar rodeando Aqui de novo Ou ficando aqui Que nem um doido Ou Bater na cara Na parede Andando Na parede Sai Merini Por que Que o Bolo Que quer batalhar Com a gente Tipo Por que Que o Bolo Nos odeia Caramba Sabe o que a gente Come É que Bolo é tão Bom Cara Sai Corre Isso Boa Por enquanto Nenhum Outro Personagem Nem do Shadow Boom Não Sai Meringue Se eu Tá Pega Pega Pra encontrar Fome By Fox Porque Ela é Muito Boa Enfim Gente Vejo vocês No próximo Vídeo E Falou Tchau 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 Tchau